Olá! Começou hoje mais uma edição do Fotógrafos em Ouro Preto, o festival de fotografia que foi realizado pela primeira vez em 2012. Devido à pandemia de Covid-19, neste ano, o evento vai ser realizado online e tem programação para todo o público, inclusive para quem não é profissional, mas se interessa por fotografia. A Fernanda Trópia, uma das produtoras do festival, deu mais detalhes da edição deste ano. Veja! As nossas conversas, os nossos debates, eles vão em torno dos desafios da fotografia nesses meios da pandemia, nesses momentos de pandemia. Eles também vão discutir vários aspectos históricos da fotografia, principalmente aqui na região. E não precisa ser fotógrafo, porque, além disso, nós também vamos ter uma atração, um convidado muito especial das artes visuais, que é o Juliano Mendes, que vai apresentar para a gente o Literatura para Dançar, que é o espetáculo dele. E, além disso, nós vamos ter chuva de poesia, ou seja, vai ter atração para todos os gostos. Além da oficina, que não vai acontecer nesse momento, mas uma oficina com a Nitro Imagens, outros parceiros de longa data do Fotógrafos em Ouro Preto, para quem quiser participar. Não precisa ser fotógrafo mesmo. Tem que gostar de arte, tem que gostar de fotografia, isso basta. O tema desta edição do Fotógrafos em Ouro Preto é Resista. A Fernanda explicou por que esse tema foi escolhido para nortear a programação. Esse tema foi proposto pelo Guilherme Mansur, que é o nosso poeta querido, que também fez a nossa logo do Fotógrafos em Ouro Preto. E a gente passou para ele as nossas intenções esse ano. Essa coisa do virtual, porque não podemos fazer presencial. Essa situação em que a gente está, onde a gente precisa se reinventar. Essa coisa da resiliência que a gente tem que ter, da reinvenção dos nossos modos de fazer nossas coisas, nossos festivais. E aí o Guilherme voltou com essa proposta de... É uma coisa meio reexista, resista e reexista. E que tem a ver também com esse momento de pandemia, esse momento político horrível que a gente está vivendo. A Fernanda ainda deu para a gente alguns detalhes da programação. Veja. Nós vamos ter o que a gente chama de papo com foto. E os papos com foto, eles vão acontecer com convidados muito especiais, que já estão com a gente ao longo da nossa trajetória e também novos parceiros. Então, eu posso dizer que a gente vai ter, no primeiro dia, Vitor Godói e o coletivo Olho de Vidro, que é de Ouro Preto. Os dois são de Ouro Preto. No segundo dia, nós vamos ter Nilmar Laje, um fotógrafo de Ipatinga, parceiro e maravilhoso. Nós vamos ter a coletiva fotográfica Mamana, que é uma coletiva de fotógrafos que trabalham com fotojornalismo, fotografia de rua, fotografia documental, e propõe uma discussão incrível da mulher dentro da fotografia. E nós vamos ter também o Nilo Biazeto, que é o nosso colega, parceiro de Fotógrafos em Ouro Preto, lá de Curitiba. A programação do evento segue até o próximo domingo e é de graça. Todos os detalhes você confere no site fotógrafosemouropreto.com. O evento vai ser transmitido pelo canal do Festival no YouTube. E por falar em fotografia, fotógrafos amadores e profissionais a partir dos 18 anos podem se inscrever para participar da exposição virtual Meu Cartão Postal de Ouro Preto. A exposição vai integrar a programação da 16ª edição da Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto. São aceitas fotografias autorais, tiradas na cidade de Ouro Preto em qualquer época. A inscrição é de graça e deve ser feita no site da Cineop até o dia 24 de maio. Lá você também encontra todos os detalhes. A Mostra de Cinema de Ouro Preto será realizada no mês que vem, entre os dias 23 e 28 de junho. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP